Oi, pessoal. Bom dia. Beleza? E aí? Deixa eu só abrir as coisas aqui, pessoal, rapidinho. Vamos começar? Ó, pessoal, antes da gente começar... Na aula de hoje, então, como eu tinha mencionado, a gente vai resolver a lista 2, tá? Então, hoje não tem conteúdo, é só a resolução da lista 2. Mas eu coloquei no site, tá? Pra vocês, o gabarito já tá lá. E eu coloquei também informações sobre a prova, ok? Então, deixa eu falar rapidinho sobre isso. Tem uma página lá agora explicando como é que vai ser a prova, tá? Como a gente vive em tempos de pandemia, infelizmente, a gente tem que se adaptar, né? A avaliação nunca é ideal, nunca é o que a gente gostaria. A gente tem que se adaptar um pouco a isso. A prova vai ser feita pelo E-Disciplinas. Então, é importantíssimo que vocês se cadastrem lá no E-Disciplinas e vejam se vocês estão, de fato, conseguindo acessar a nossa página corretamente. E a prova vai ter duas partes, tá? Então, ela vai ter uma primeira parte, que vai valer 7 pontos, que é online. Ela vai ser... São questões de múltipla escolha, que vão ser feitas lá no próprio E-Disciplina. Então, talvez você já tenha feito isso em outras disciplinas, eu não sei, mas você tem um sisteminha lá, você vai clicando nas questões, colocando as respostas, papapá, tá? E isso daí vai ter duas horas de duração. Então, vai ser a duração de uma aula. A nossa prova vai ser quarta-feira, que vem, né? Dia 2 do 6, das 8 às 10. Então, você vai ter essas duas horas para fazer essas questões de múltipla escolha. Isso daí é um negócio lá da disciplina que abre essa janela de tempo. Então, a prova abre às 8, fecha às 10, tá? E aí, depois disso, eu tenho uma outra questão que vai valer 3 pontos, que eu vou dar para vocês fazerem em casa, né? Então, vai ser uma questão dissertativa, que vocês vão ter 24 horas para fazer. Então, vocês vão fazer, no fundo, as contas no caderno, etc. É uma questão dissertativa, então eu quero ver todos os cálculos, tá? E vocês vão fazer, se tem 24 horas, depois vocês escaneiam, fazem um PDF, tirando uma foto lá dos seus cálculos, e submetem no próprio e-disciplina, ok? Eu fiz uma página, então, lá no Notion, explicando tudo isso direitinho. E vocês vão ver lá também que eu fiz um simulado, tá? O simulado, ele é... vai acontecer no sábado, tá? No sábado, às 10 da manhã. Eu coloquei no sábado para não interferir com a aula de vocês. Vocês não vão demorar mais do que 5 minutos para fazer o simulado. Ele, assim, as questões não são... ele é um simulado, entre aspas, né? As questões não são, tipo, realmente questões para treinar, nada disso, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. O objetivo é, simplesmente, vocês se acostumarem com o sistema e garantir que está tudo funcionando. e eu também garantir que o sistema está todo funcionando. Ok, pessoal? Então, alguma dúvida sobre isso? Senão, a gente pode já começar com a solução da lista 2. Nenhuma dúvida, gente. Isso é impossível. Sempre que o professor explica a prova, tem um milhão de dúvidas. Vocês têm que ter alguma pergunta. Não pode ser... está tudo tão bem assim. Boa! Uma pergunta. Valeu, Giovanni. O simulado tem tempo. Eu coloquei o mesmo tempo da prova, só para ser consistente. Então, duas horas, depois 24 horas. Mas o simulado vocês vão fazer em cinco minutos, tá, Giovanni? Ou seja, ele tem umas perguntinhas super simples. E, assim, o objetivo dele não é avaliar ou treinar com as perguntas. É só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? Mas o tempo que eu coloquei é o tempo da prova mesmo. Ok. A dúvida só aparece na hora, né, Vitor? Estou ligado. Oi, Gabriel. As questões vão ser... Ah, quantas? Não sei ao certo. A ser definido. E diferentes graus de dificuldade também. Vai ter algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Então, às vezes a quantidade não é algo a se preocupar, porque tem questões que você vai resolver em 30 segundos, né? E outras vão dar um pouco mais de trabalho, ok? Show, gente. Então, bora lá. Vamos resolver a lista 2, tá? Começando aqui. Problema 1. O movimento de um próton. Então, a ideia desse problema é que você tem o vetor velocidade em dois instantes de tempo. Então, no instante de tempo T0, você tem a velocidade dada por isso. E no instante de tempo T1, a velocidade é dada por isso. Primeira pergunta. Qual que é a aceleração média? A gente está tão craque em derivada, né? A gente já virou tão ninja em derivada, que a gente já nem lembra mais como é que faz a aceleração média. A aceleração média é exatamente igual à derivada, mas em vez de você usar um Δt infinitesimal, você faz o Δt relativo ao intervalo em questão. Então, a aceleração média vetor vai ser a velocidade nesse tempo T1 vetor menos a velocidade nesse tempo T0 vetor dividido por intervalo de tempo Δt, que é 4 segundos. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 4. Aí eu tenho aqui 4i menos 2j mais 3k, que é... Ah, não, desculpa. Ups. A velocidade no tempo final, então é menos 2i menos 2j mais 5k, menos a velocidade no tempo inicial, 4i menos 2j mais 3k. E agora eu analiso aqui que componente é componente. Então, na componente x eu tenho menos 2 menos 4. Então, vai dar menos 6i. Na componente j eu tenho menos 2 mais 2. Então, vai dar 0j. E na componente k eu tenho 5 menos 3. Então, vai dar 2k. Então, isso daqui vai dar menos 1,5 na direção i. 1,5 segundos, né? Desculpa. Méticos por segundo ao quadrado. Na direção i. mais 2m por segundo ao quadrado na direção k. Tudo bem? Não esqueçam unidades, pelo amor de Deus. Nunca esqueçam unidades, tá? Componente a componente. Esse aqui é o vetor de aceleração. Opa! Desculpa. Viajei aqui. Mês e meio. Eu só copiei outro negócio ali. Peraí. 0,5. Isso. Perfeito. Obrigado. Ufa! Valeu, Vitor. Que é 2 dividido por 4. Item B. Módulo do vetor de aceleração. É raiz de menos 1,5 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. Is aqui. Colocando numa calculadora aí, vai dar 1,6 m por segundo ao quadrado. Item C. Agora, o item C, ele está pedindo o ângulo entre o vetor e a direção positiva do eixo X. Então, esse ângulo, a ideia é fazer uma decomposição angular disso daqui, né? Cosseno θ, seno θ. Então, a ideia é que eu tenho aqui o eixo X, aqui eu tenho o eixo Z, e o meu vetor está aqui. Então, o ângulo que a gente está interessado é esse daqui. Portanto, a ideia é que a tangente desse ângulo tem que ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a tangente tem que ser 0,5 dividido por menos 1,5. Inclusive, esse desenho que eu fiz aqui, ele está meio tosco, né? Porque você vê que na direção X, ele está apontando para baixo, ele é negativo, né? Então, eu vou até melhorar o meu desenho aqui. O jeito certo de fazer ele é assim, né? Ou seja, ele é positivo na direção Z, mas negativo na direção X, certo? Então, ele vai ser uma coisa assim. E daqui, então, fazendo essa conta, se eu não tirar que o teta, é 161,57 graus. Então, ele está no segundo quadrante aqui, né? Ou seja, ele é negativo em X, positivo em Z. Beleza, pessoal? Perguntas? Show! Então, o próximo problema, esse problema aqui, ele é um pouco mais difícil, tá? Eu até, na nova versão da lista, eu coloquei essa nota aqui, para vocês não se assustarem. Ele é um problema, matematicamente, é um pouquinho mais chato, você tem que manipular mais as expressões. Mas a ideia básica dele é a seguinte, eu tenho aqui o lançamento de um projétil. Então, eu tenho um alvo, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Eu tenho aqui um canhão, que está na minha origem, tá? X e Y. Aqui eu tenho um canhão. E eu quero atingir um alvo aqui, numa certa posição XA e altura YA. Então, eu tenho meu alvo aqui, que vai ser uma coisa assim, né? Oi, Raul. Olha, se você tem acesso a uma calculadora, eu não faria isso. ou seja, é... Como assim o arco tangente? O arco tangente, você diz, não colocar o ângulo, colocar a tangente só? Não, eu não faria isso, Raul. Assim, se você tem acesso a uma calculadora, eu não faria. Claro que se você não tem, aí, né, esse tipo de conta, não dá para fazer ser uma calculadora. Agora, se você tem acesso a uma calculadora e a pergunta é qual é o ângulo, você dá o ângulo, né? A pergunta não é qual é a tangente do ângulo, a pergunta é qual é o ângulo. Então, é assim, a ideia é dar uma resposta objetiva respondendo a pergunta. Beleza? Então, voltando aqui, a ideia desse problema é de que você, quando quer atingir um certo alvo aqui, você, muitas vezes, você tem duas trajetórias que atingem o mesmo alvo. Então, se você é o cara que está manejando o canhão ali e você quer mirar no certo alvo, você tem, às vezes, duas escolhas de ângulos que te permitem mirar naquele alvo, né? Mas isso nem sempre acontece, nem sempre é possível ter duas escolhas de ângulos. Uma forma de ver isso é você pensar no movimento vertical. Suponha que, por exemplo, você quer atingir um alvo aqui. Se você quer atingir o alvo aqui, só tem um ângulo para você arremessar. É 90 graus. Não tem outro ângulo, né? Mas, se o alvo não está muito alto, você, em geral, tem dois ângulos para atingi-lo. Então, a ideia desse problema é mostrar que existe uma relação, né, entre o YA e o XA, que, se isso daqui for satisfeito, existem dois ângulos. Se isso daqui não for satisfeito, não existem dois ângulos. Então, esse problema é um problema bonitinho do ponto de vista prático, no sentido que é uma pergunta honesta. A pergunta é, ou seja, quando que eu tenho a opção de escolher dois ângulos diferentes e quando que eu não tenho? Mas, ele também é um problema bacana do ponto de vista algébrico, matemático, de como responder essa pergunta. Isso é um pouco mais difícil. Ou seja, eu quero mostrar que, se isso daqui for verdade, haverão dois ângulos, mas, se isso daqui não for verdade, não haverão dois ângulos. Então, como fazer isso, né? Então, bom, a solução desse problema é a seguinte. A gente vai começar, né? Então, o ponto de partida é a equação horária. Então, x de t é igual a v₀ cosθ vezes t y de t igual a v₀ senθ vezes t menos g t² sobre 2, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é obter uma equação paramétrica do y em função de x. Então, eu vou escrever t como sendo x sobre v₀ cosθ e substituo isso aqui em y. Então, isso daqui vai ficar y igual a v₀ senθ vezes x sobre v₀ cosθ menos g sobre 2 x sobre v₀ cosθ ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar v₀ desculpa, v₀ cancela, vai ficar tangente de θ vezes x menos g sobre 2 vezes 0 ao quadrado x ao quadrado sobre cosθ. Pegando a dica do exercício, é conveniente que a gente defina uma constante a que é v₀ ao quadrado sobre g. Então, com isso, eu vou ficar com a seguinte equação. y de x é igual a x tangente de θ menos x ao quadrado sobre 2a cos² de θ. Isso daqui, a gente tinha discutido isso em aula, isso é o que a gente chama de uma equação paramétrica. Ou seja, a gente tem aqui o y diretamente em função de x. Então, a gente eliminou o tempo, não tem mais tempo na jogada. O que a gente está dizendo aqui é que para esse projétil, se o x estiver num certo ponto, o y vai estar nesse ponto. Então, ele determina unicamente dado um x qual é o y correspondente. Então, se, sei lá, em qualquer instante eu estiver aqui, eu vou ter um y correspondente. Eu estou expressando a coordenada y em função da coordenada x, ao invés de expressar ambas em função do tempo. Tudo bem, pessoal? ok. Então, agora, qual que é o objetivo? O objetivo é encontrar θ θ tal que tal que tal que de tal forma atingir o alvo. De tal forma a atingir o alvo em xa ya. Ou seja, eu quero encontrar a solução dessa equação ya igual a xa tangente de θ menos xa ao quadrado sobre 2a cosseno ao quadrado de θ. Então, a pergunta é tá, eu estou mirando nesse ponto xa ya minha mira está aqui qual é o valor de θ que eu tenho que escolher? E o que a gente quer analisar é se isso aqui vai ter duas soluções ou não. Oi, Vitor. É uma ótima pergunta. Em geral, a intuição é que você quer nem sempre é possível usar equações paramétricas desse tipo, ou seja, em geral, o ponto de partida correto é sempre esse, mas equações paramétricas elas são convenientes quando você quer responder perguntas que não envolvem o tempo. Então, por exemplo, suponha que a gente não quisesse usar equação paramétrica e a gente quisesse trabalhar com esse problema usando isso daqui. A gente teria que primeiro calcular o tempo que demora para ele atingir esse ponto e depois eliminar o tempo dessas equações. A equação paramétrica já faz isso automaticamente, ou seja, a pergunta não tem tempo. Eu não estou interessado em quanto tempo demora para atingir aqui, eu só estou interessado que eu vou atingir esse alvo. Então, faz sentido você escrever uma equação onde não tem tempo na brincadeira. o que é conveniente a gente fazer aqui é a gente pode definir U igual a cosseno a cosseno ao quadrado de teta. É conveniente resolver para U, então, ao invés de a gente resolver para teta, a gente resolve para U igual a cosseno ao quadrado de teta. E aí, a gente tem o seguinte, como a gente sabe que seno ao quadrado de teta mais cosseno ao quadrado de teta igual a 1, então a gente tem que seno ao quadrado de teta é igual a raiz de, desculpa, é 1 menos cosseno ao quadrado de teta. E, portanto, seno de teta é igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de teta. Mas a gente não tem que se preocupar com esse sinal de mais ou menos aqui porque no nosso problema esse teta ele está entre zero e π sobre 2. Ou seja, não faz sentido você ter um ângulo aqui maior que π sobre 2, porque você não está indo para trás. Então, esse seno de teta ele é positivo. Ou seja, seno de teta a gente pode tomar como sendo mais raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de teta. Ou seja, raiz de 1 menos 1. E aí, com isso, a tangente de teta vai ser igual a seno de teta sobre cosseno de teta. ela fica raiz de 1 menos u sobre u. Opa, desculpa. Então, com essa substituição nessa minha equação aqui, eu vou até colocar essa equação colorida aqui, a gente fica com y a igual a x a raiz de 1 menos u sobre u menos x a ao quadrado sobre 2 a u. não, Carlos, é uma questão de convenção, mas eu estou tomando u como sendo cosseno ao quadrado. Então, fica só 1 menos u mesmo. Se eu estivesse tomando u como sendo cosseno, aí ficaria 1 menos 1, mas você pode fazer dos dois jeitos, na verdade, é uma questão de gosto, tanto faz. Ambos vão levar as soluções válidas. É só uma questão de como se nomeia a sua variável. Então, o que a gente tem aqui? Vamos pausar um pouco aqui e pensar e ver se está todo mundo entendendo. O que a gente tem aqui é uma equação para u. Ela é uma equação que parece meio complicada à primeira vista, mas no fundo é uma equação para u. Eu quero resolver isso daqui para u. Então, a gente tem que agora ter um pouco de fé, digamos assim, e massagear essa equação, jogar as coisas para um lado, jogar as coisas para o outro, para ver se a gente consegue reescrever isso como alguma coisa que a gente saiba resolver. Mas está claro até aqui, pessoal, qual que é a ideia? Ou seja, o que a gente está fazendo é tentando resolver para o θ. É isso. A gente quer encontrar o θ que mira no alvo x, y, a. E aí agora aqui é tudo álgebra, ou seja, a física parou aqui no fundo, agora tem um intervalo, daqui em diante é tudo matemática e no final a gente volta para a física. Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente faz aqui? Vamos tentar massagear um pouco essa fórmula, vamos escrever esse cara aqui desse lado igual a isso daqui. Quando a gente tem uma equação algébrica que envolve raiz quadrada, gente, você sempre tem que fazer alguma coisa para tentar eliminar essa raiz. Enquanto essa raiz ficar aqui, você não tem muito que você consegue fazer com ela. Então, o truque em geral é você isolar a raiz de um lado e aí depois elevar tudo ao quadrado. Ou seja, agora o que eu vou fazer é eu vou pegar aqui e vou elevar tudo ao quadrado e aí você vê que com isso eu vou eliminar a raiz. Então, aqui eu vou ter uma coisa que vai ser uma razão de polinômios em U e aqui também. Então, o truque é sempre esse. Eu levo os dois lados ao quadrado e eu vou escrever yA mais xA ao quadrado sobre 2AU ao quadrado igual a xA ao quadrado 1 menos U sobre U. E agora a gente simplifica um pouco isso daqui. Então, a gente vai ficar com yA ao quadrado mais 2yA xA ao quadrado sobre 2AU mais xA à quarta sobre 4AU ao quadrado U ao quadrado igual a xA ao quadrado 1 menos U sobre U. Aí, o próximo passo agora em geral isso é uma dica geral, tá? Quando você tem esse tipo de equação como a variável que você quer resolver é U é útil você tirar ela do denominador porque enquanto ela fica aqui no denominador é inconveniente, né? Tipo, sei lá tem um U perdido aqui mas eu quero ver se eu chego numa equação aqui do tipo uma equação quadrática alguma coisa assim. Então, o truque é multiplicar isso daqui por alguma potência que vai eliminar tudo que tem no denominador. Aqui eu tenho U e aqui eu tenho U mas aqui eu tenho U ao quadrado então se eu multiplicar os dois lados por U ao quadrado eu arranco fora o U do denominador aqui. Então, eu vou ficar com yA ao quadrado U ao quadrado mais yA xA ao quadrado sobre A vezes U mais xA à quarta sobre 4A ao quadrado igual a xA ao quadrado 1 menos U vezes U tá? E agora está quase acabando. Vocês veem que eu dei muita sorte, né? A gente começou com uma equação que parecia meio feia talvez fosse uma equação polinomial ou sei lá o que aqui mas a gente agora obteve uma equação que ela é uma equação de segundo grau ou seja, isso aqui é uma equação de segundo grau em U na variável U porque se eu olho aqui se eu examino a equação eu tenho o máximo potências de U ao quadrado eu tenho termos que são independentes de U lineares em U quadráticos em U então a gente pode agora escrever isso daqui assim, ó ou seja, como uma equação quadrática e basta a gente ver quem que são os termos aqui, né? Então, por exemplo o termo de U ao quadrado eu tenho esse daqui e eu tenho um carinha aqui que vai ser menos xA ao quadrado então eu vou ficar com yA ao quadrado mais xA ao quadrado aí os termos lineares eu tenho esse daqui e esse daqui então vai ficar yA xA ao quadrado sobre A menos xA ao quadrado e os termos constantes eu vou ter só o xA à quarta sobre 4A ao quadrado Ok e agora isso daqui é uma equação para U então eu posso resolver usando Bhaskara tá? Mas o que é interessante desse problema é que o problema não está pedindo para você resolver tá? O problema não quer saber quais são as soluções a pergunta que o problema está fazendo é quando que haverá duas soluções ou seja em que em que em que condições opa que essa equação vai ter duas soluções tá? Vocês lembram quando você tem uma equação de segundo grau qual que é a condição para que ela tenha duas soluções? O Vitor já cantou a bola rapidão aí delta positivo tá? Então essa é a resposta isso vai ocorrer quando o discriminante delta igual a B ao quadrado menos 4AC for positivo nesse caso eu vou ter duas raízes reais né? Onde quem que é ABC aqui né? Deixa eu voltar aqui A B C Então nesse caso eu tenho que delta vai ser YA XA ao quadrado sobre A menos XA ao quadrado ao quadrado menos 4Y ao quadrado mais XA ao quadrado vezes C XA à quarta sobre 4 ao quadrado E agora para terminar basta eu ver quando que isso vai ser positivo ou não Então vamos tentar manipular um pouco isso daqui ver o que a gente consegue fazer Eu posso colocar um XA ao quadrado em evidência todo mundo Então desse lado aqui eu vou ficar com YA menos A menos 1 ao quadrado E aqui eu vou ficar com XA ao quadrado sobre A ao quadrado YA ao quadrado mais XA ao quadrado E finalmente abrindo Ixi peraí acho que eu fiz uma caquinha aqui Eu comi um cosseno aqui Ficou um cosseno perdido no programa Deixa eu só colocar aqui um cosseno Abrindo esse cara aqui eu tenho YA ao quadrado sobre A ao quadrado menos 2YA sobre A mais 1 menos peraí deixa eu só ver se eu não fiz caquinha aqui É Ah não desculpa eu quis colocar um X ao quadrado em evidência aqui desculpa pessoal deixa eu explicar o erro que eu fiz aqui só para deixar claro o que eu fiz eu posso colocar aqui um X ao quadrado em evidência então aqui tem um XA ao quadrado mas tem um quadrado então eu coloco um X à quarta em evidência então esse X à quarta morre aqui ou seja aqui eu não tenho mais X quadrado aí toda a parte do XA fica ou aqui ou aqui e agora então eu tenho menos YA ao quadrado sobre A ao quadrado menos XA ao quadrado sobre A ao quadrado e eu quero que isso aqui seja positivo portanto eu quero que menos 2YA sobre A mais 1 menos XA ao quadrado sobre A ao quadrado seja positivo jogando esse cara para lá eu fico com 1 menos XA ao quadrado sobre A ao quadrado maior que 2YA E agora jogando esse 2A para cá eu fico com YA menor que A sobre 2 1 menos XA ao quadrado sobre A ao quadrado e essa aqui é a condição para termos duas soluções esse problema é um pouco mais chatinho do ponto de vista algébrico eu tenho consciência disso pessoal mas eu acho que ele é um problema importante porque ele mostra como a gente não pode perder o foco da física ao trabalhar na matemática então ou seja tudo aqui que a gente fez foi manipulação algébrica matemática mas se você parar para pensar não tem nada de muito especial o ponto de partida continua sendo esse e a pergunta quando que isso aqui tem duas soluções só que a gente precisou aqui de uma página de álgebra para conseguir massagear essa fórmula ao ponto de ficar claro quando que haverão duas soluções ou não tá certo pessoal perguntas perguntas não beleza problema número 3 então isso aqui é um problema do tubo de raios catódicos a gente tem um elétron esse elétron ele entra aqui e ele vai ser defletido pelas placas então essas placas elas vão gerar aqui um campo elétrico e e os elétrons vão ser defletidos por essas placas a trajetória do elétron ela é que nem está desenhada na figura aqui porque o elétron tem uma carga negativa então ele é traído pelas partículas positivas então se eu tenho uma configuração que nem essa o elétron vai subir aqui nessa direção e então a primeira pergunta é qual que vai ser a velocidade do elétron quando ele sair das placas então o elétron entrou aqui com uma velocidade v0 que era só horizontal então v0 é igual a v0 na direção i mas quando ele devido ao campo elétrico ele vai sair das placas aqui com uma certa velocidade e uma certa componente vertical tá então a pergunta é qual que é essa daí aí pra isso que a gente tem que lembrar é aquela história de que as placas produzem uma aceleração a igual a qv sobre md na direção menos j então a aceleração que as placas vão produzir aqui foi um resultado que a gente tinha mostrado lá na aula era na direção menos j no sentido que ela tem que ser pra cima né então ela é pra cima porque essa carga é negativa eu gosto de escrever a carga do elétron isso é uma questão de gosto pessoal eu gosto de escrever q como sendo menos e onde esse e é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb é um número positivo então aí com isso a minha aceleração fica mais ev sobre md na direção j então aqui eu já estou deixando claro que ela é positiva né ou seja supondo que o v seja positivo a aceleração é positiva ah e eu esqueci também de colocar aqui o d é o espaçamento entre as placas perdão tá então esse é o ponto de partida ou seja enquanto o elétron está entre as placas ele sofre uma aceleração dada por essa forma isso aqui lembra é aquilo que a gente importou do futuro a gente importou lá do curso de física 3 e a gente vai usar aqui a magnitude é uma fórmula que a gente tem que consultar no fundo de novo esse tipo de coisa vocês nunca precisam decorar é claro eu nunca vou assumir que vocês tenham decorado isso daqui não precisa decorar nada mas o sinal é uma coisa que só com o raciocínio lógico a gente consegue sacar ou seja o sinal é que se as cargas positivas estão aqui pra cima o elétron tem que ser defetido pra cima e portanto a aceleração no final do dia tem que ser na direção mais j ok então agora pra responder o item A a gente sabe que o movimento vertical vertical é uniformemente acelerado e portanto a velocidade em y em função do tempo é a vezes t agora o que o problema tá pedindo é qual vai ser a velocidade quando ele sair das placas então eu pergunto pra vocês como é que a gente determina matematicamente essa condição sair das placas alguma ideia? perfeito depois de percorrer L em x então o movimento vertical horizontal movimento horizontal ele é uniforme né então x de t é igual a v zero vezes t então quando x igual a L eu tenho um certo tempo vou chamar de tempo final que é L sobre v zero portanto a velocidade a velocidade final vai ser a aceleração A vezes o tempo final e aqui é só substituir os valores então o A é EV sobre MD e o tempo final é L sobre v zero então isso aqui vai dar EVL sobre MD v zero e isso daqui se vocês substituírem os valores supondo que o v é 1 volt né que é o dado no enunciado isso daqui vai dar 117 247 metros por segundo tudo bem? Pergunta B Pergunta B é qual que é a voltagem a DDP máxima que eu posso aplicar sem que o elétron vá bater aqui na placa de cima então como é que a gente calcula isso daí? A gente calcula isso daí olhando para qual foi a distância em Y percorrida então a distância vertical percorrida percorrida foi delta Y igual a A T final ao quadrado sobre 2 porque o movimento em Y ele começou né do zero ali e a velocidade inicial em Y era zero então o movimento é uniformemente acelerado a distância percorrida é só dada por isso daqui substituindo os valores isso vai ficar 1 meio EV sobre MD L ao quadrado sobre V0 ao quadrado ou seja delta Y é igual a EVL ao quadrado sobre 2MD sobre 2MD V0 ao quadrado e agora eu quero saber o seguinte eu quero ver quando que esse delta Y vai bater na placa de cima isso daqui vai acontecer quando delta Y for igual a D sobre 2 ou seja D é o espaçamento entre as placas quando esse delta Y não dá D sobre 2 ele vai bater na placa então com isso eu obtém a condição da voltagem máxima eu tenho que E vezes a voltagem máxima L ao quadrado sobre 2MD V0 ao quadrado tem que ser igual a D sobre 2 e portanto a minha voltagem máxima vai ser igual a 2MD quadrado V0 ao quadrado sobre 2 E L ao quadrado e aí substituindo os valores isso daqui vai dar 6,39 7 tudo bem pessoal perguntas Oi Vitor desculpa tem 2 em cima e embaixo tem 2 aqui eu posso cancelar aqui Beleza Ah, porque a distância entre as placas é D e o elétron começou no meio aqui ele começa exatamente no meio entre as placas então a distância é D e aí a distância entre as duas é D então tem que ser D sobre 2 valeu tudo bem pessoal seguimos em frente ok verdadeiro ou falso eu gosto de verdadeiro ou falso que não tem que fazer nenhuma conta mas conceitualmente ele é importante então olha só um objeto não pode se mover em um círculo a menos que tenha aceleração centrípeta verdadeiro ou falso por quê senão ele foge pela tangente perfeito é útil lembrar aquela fórmula que a gente desenvolveu em aula que a aceleração no movimento circular ela era dada por o termo centrípeto V ao quadrado sobre R na direção ER que ele apontava para dentro e mais a aceleração tangencial que era R θ e θ então a gente viu que esse termo aqui ele depende só da velocidade ou seja a aceleração tangencial desculpa a aceleração centrípeta ela só vai ser zero se a velocidade é zero ou seja se a partícula está parada então sempre que a partícula estiver em movimento vai ter uma aceleração centrípeta ponto final a aceleração tangencial é diferente ela depende agora do θ a dois pontos e portanto ela depende se o movimento é circular uniforme ou circular uniformemente acelerado então esse caso aqui agora pode ou não existir mas esse cara sempre vai existir a não ser que a partícula esteja parada então isso aí também acho que já responde a pergunta B um objeto não pode se mover em um círculo a menos que tenha aceleração tangencial não isso é falso ele pode muito bem se mover no círculo e ter a aceleração tangencial igual a zero porque seria por exemplo o caso do movimento circular uniforme onde θ é dois pontos igual a zero exatamente Renan perfeito ok próxima pergunta um objeto em movimento circular não pode ter um módulo da velocidade variável verdadeiro ou falso falso pelo contrário quando o movimento é circular o módulo da velocidade pode variar à vontade não tem nada que impeça isso você pode estar movendo em um círculo mas ainda assim está acelerado então isso é falso um objeto em movimento circular não pode ter velocidade constante perfeito é verdadeiro porque ele não pode ter velocidade constante porque a velocidade é sempre tangencial né velocidade é sempre tangencial então se ela é sempre tangencial ela tem que estar sempre mudando em cada instante da trajetória a velocidade tem que estar se adaptando ela não pode ter constante a velocidade aqui é um vetor né isso aqui é um vetor é o vetor velocidade né essa pergunta aqui ela é um pouquinho pegadinha no sentido que aqui a gente está usando a palavra velocidade sem dizer que é um vetor ou um módulo mas ela é pegadinha intencional no sentido de que enfatizar para vocês que velocidade é sempre um vetor né ou seja quando a gente fala velocidade é sempre sempre o vetor velocidade se a gente quer falar o módulo a gente vai escrever o módulo da velocidade mas quando a gente está falando velocidade a gente sempre quer dizer o vetor velocidade então o movimento circular ele pode ter módulo constante no caso do MCU por exemplo o módulo do vetor velocidade é constante mas o vetor em si não é né então lembra que no caso do o vetor velocidade ele é R θ ponto vezes Eθ ele é sempre tangencial né e eu posso muito bem ter um módulo desse cara que é o Rθ ponto constante constante mas a direção desse vetor está sempre mudando porque ele está sempre tangenciando né sempre dando a volta no círculo então o vetor velocidade nunca pode ter módulo constante tudo bem pessoal ok esse é outro esse é outro que não precisa fazer nenhuma conta então movimento circular você tem uma pessoa girando uma pedra aqui tá primeira pergunta desses vetores ABCDE qual que pode representar a velocidade da pedra ou seja qual dessas cinco opções poderia representar a velocidade da pedra sugestões boa perfeito a ou d a e d por quê porque a velocidade é tangencial né a velocidade é sempre tangencial então o vetor sempre vai estar ou aqui ou aqui não tem outra opção e quais opções podem representar a aceleração e a aceleração ela é sempre pra dentro tá sempre é B você nunca vai ter uma aceleração pra fora a aceleração no momento circular ela é sempre a ponta pra dentro então nesse caso E perfeito agora esse esse vetor E ele representa o movimento circular uniforme que é o que tá no enunciado né ou seja tá vendo aqui ó o onde é que tá com velocidade constante em módulo né então o motivo pelo qual esse E ele aponta pra dentro é porque o movimento é circular uniforme agora e se ele não fosse e se ele fosse circular mas não necessariamente uniforme é onde pra quais direções poderia apontar esse vetor E perfeito em qualquer ponto né aqui 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 assim por diante sempre pra dentro né então esse exercício é conceitualmente ele é bacana né pessoal vocês veem porque ou seja dá pra ver que o vetor da aceleração pode apontar em diferentes direções mas ele é restrito a essa região aqui ele nunca aponta pra fora por quê? porque a aceleração centrípeta sempre aponta pra dentro essa fórmula é muito bonita eu adoro essa expressão porque ela mostra que esse termo aqui ele é sempre negativo é menos ER enquanto que esse termo aqui ele pode ter qualquer sinal então a parte tangencial pode ser o que você quiser mas a parte radial ela é sempre pra dentro tá essa é a aceleração centrípeta perfeito perguntas? não? ok então vamos agora considerar esse problema aqui esse problema é um problema típico que você tem duas rodas uma grande e uma pequena e que estão girando por uma correia C que liga as duas então a ideia é que a primeira pergunta é qual que vai ser a relação entre as velocidades angulares das duas então a ideia aqui é que no movimento circular a gente tem que você sempre tem uma relação bem definida entre a velocidade angular e a velocidade linear aqui então a gente tem que pra roda grande a velocidade angular omegão é v sobre r e pra roda pequena deixa eu chamar aqui de v grande é chamar talvez de v1 vai chamar de eu vou chamar de já sei vou chamar de v maiúsculo que aí assim a roda grande tem letras maiúsculas a roda pequena tem letras minúsculas então a roda pequena é omeguinha igual a v sobre r então eu tenho a mesma relação pras duas rodas isso aqui no fundo é só pro movimento circular você falou que o movimento circular acelerado ou não então a velocidade angular tá sempre relacionada com a velocidade linear através desse tipo de expressão só que agora o problema tem um vínculo além disso a gente tem um vínculo aqui o vínculo é que é a correia é a correia C o que que a correia C impõe alguma sugestão ou seja que tipo de restrição é imposto pelo fato de que os dois estão girando com a mesma correia exatamente gira na mesma velocidade perfeito tem uma hipótese claro aqui de que a correia tá vendo ela permanece sempre bem esticada e sem deslizamento se essa correia dá uma deslizada aí isso não seria verdade mas se a correia tá tudo limpinho então conforme uma gira a outra tem que girar da mesma forma então isso daqui vai impor pra gente que vzão igual a vzinho pode Sônia não tem problema pode falar em transmissão de movimento nesse caso da velocidade linear então Rafael você vê a igualdade não é da velocidade angular a igualdade é da velocidade linear uma forma de pensar que ajuda o raciocínio imagina que isso daqui é um disco de dois metros de raio isso daqui é um CD sei lá de alguns centímetros de raio aí você vê que esse negócio vai estar girando aqui lentamente e o CD vai estar girando super rápido então a intuição é que numa situação que nem essa esse negócio gira rápido e esse gira devagar então não vão ser as velocidades angulares que vão ser iguais no fundo são as velocidades lineares então com isso a gente chega na conclusão que omegão é rão é igual a omeguin é rim ou seja o omeguin é omegão é rão sobre é rim inclusive tem um erro no gabarito aqui eu vou até corrigir depois beleza? pergunta nota também uma questão de consistência como é rão é maior que é rim a gente obtém peraí isso a gente obtém que omeguin é maior que omegão ou seja a roda pequena gira mais rápido isso aqui é um teste de consistência útil sempre que você chegar no resultado que nem esse tenta pensar desse tipo dessa forma tipo assim tá bom rão é maior que rinho então esse número rão sobre rinho é maior do que 1 portanto omeguin tem que ser maior que omegão porque isso aqui é omegão vezes um número maior que 1 ou seja a roda pequena gira mais rápido então se esse cara aqui tem um quilômetro imagina que sei lá esse aqui tem um quilômetro de raio esse aqui tem um centímetro esse cara vai estar girando bem devagar esse cara vai estar girando loucamente aqui tudo bem pessoal perguntas beleza próxima pergunta então suponha que agora a roda maior ela é acelerada então vem uma pessoa aqui e com a mão acelera esse cara então faz uma aceleração uniforme uniforme por um minuto né e aí o que se observa é que essa rodona ela ela realiza 540 rotações durante esse período e a pergunta é qual que é a velocidade angular desse cara após a aceleração ou seja após esse intervalo de um minuto então como é que a gente aborda esse problema a gente começa da seguinte forma então a gente tem uma aceleração uniforme então o teta vai ser um certo alfa t ao quadrado sobre 2 então é aceleração angular uniforme só que a gente não sabe quem que é alfa ou seja alfa é uma incógnita aqui o que a gente sabe a gente sabe que para t igual a 60 segundos esse teta aqui ele é igual a 540 rotações então ele é igual a 540 vezes 2pi ou seja o ângulo teta deu 540 rotações então 540 vezes 2pi num tempo de 60 segundos então com isso a gente tira que esse alfa vai ser 2 teta sobre t ao quadrado então vai ser 2 vezes 540 vezes 2pi sobre 60 ao quadrado que se eu não comi bola isso daqui vai dar 3pi sobre 5 radianos por segunda quadrada você podia colocar números aqui também não tem problema você podia escrever isso aqui valor numérico mas para simplificar um pouco a nossa conta eu acabei colocando aqui em termos de pi fica bonitinho então vocês veem isso daqui é aceleração angular isso daqui é aceleração angular agora o que a gente quer saber na verdade é qual que é a frequência angular da da roda grande então como é que a gente faz isso alguma sugestão desculpa da roda pequena o que que vocês sugerem que a gente faça aqui sem sem ideias boa a gente a gente tem que de alguma forma descobrir o V e com isso obter o ômega então a pergunta é qual que é o ômega nesse tempo de 60 segundos essa é a pergunta que a gente quer responder ou seja vem uma pessoa aqui acelerou esse cara e terminado esse processo a gente quer saber a aceleração desse cara aqui então o que a gente faz é primeiro a gente descobre a desculpa aceleração não a velocidade angular primeiro a gente descobre a velocidade desse cara e depois a gente usa o resultado do item A para transferir o resultado daqui para cá então como a gente tem que a aceleração é uniforme então a frequência angular no tempo t igual a 60 segundos vai ser alfa vezes t porque isso aqui é velocidade velocidade angular então é alfa vezes t apenas é a derivada dessa fórmula aqui posso até escrever aqui só para deixar claro omegão é teta ponto o que a gente chama de omegão na verdade é teta ponto então isso daqui vai dar 3π sobre 5 vezes o tempo que é 60 ou seja vai dar 36π radianos por segundo e agora a gente calcula a velocidade ou melhor e agora a gente calcula usando o resultado do item anterior a gente calcula isso como sendo essa razão aqui ou seja é 36π vezes rão sobre rinho rão é 30 centímetros rinha 20 centímetros então a razão dá 3 meios 36π vezes 3 meios que vai ser igual a 54 peraí desculpa não 54π isso então então vocês então vocês veem que enquanto que no final do processo a roda grande estava rodando a 36π radianos por segundo a roda menor está rodando a 54 ela roda mais rápido esse exercício é bacana porque ele mistura esse conceito de vínculos que é imposto pela correia com a ideia de você fazer as equações horárias e os movimentos para as grandezas angulares então esse tipo de fórmula aqui essa daqui ou essa daqui são as fórmulas que a gente já está cansado de ver para posição e velocidade mas aqui é posição angular e velocidade angular então mas a lógica permanece válida então é uma boa chance de a gente treinar nesse sentido tudo bem pessoal perguntas? show continuando temos agora um problema de estática então você tem um quadro aqui e esse quadro está pendurado por duas cordas a gente sabe os ângulos aqui o que a gente não sabe é quais são as tensões então a pergunta no fundo é calcular T1 e T2 então como é que a gente resolve esse tipo de problema de estática lembra a gente sempre parte da segunda lei que diz que a massa vezes a aceleração é igual a soma vetorial de todas as grandezas envolvidas isso é sempre o primeiro passo e agora a gente impõe que se a condição é estática então eu tenho que ter que a aceleração é igual a zero vetorialmente ou seja eu tenho que a soma das duas tensões com a força da gravidade tem que ser anular a gente escolhe um referencial assim y para cá x para cá e aí com isso a gente agora decompõe as forças em componentes então a gente tem a força da gravidade ela é menos mg na direção j não tem muito segredo a força extensão t1 ela vai ser cosseno de teta 1 desculpa t1 cosseno de teta 1 ah não desculpa deixa eu só ver aqui eu vou fazer com um pouco mais de calma é t1 vezes alguma coisa na direção i mais t1 vezes alguma coisa na direção j então eu quero só fazer isso aqui para a gente treinar com aquela ideia de decomposição de vetores então essa alguma coisa vai depender desse ângulo aqui teta 1 igual a 30 graus que é esse cara aqui e aí a gente faz o raciocínio aqui pensando o que acontece se esse ângulo for para zero ou seja se eu trago esse ângulo para zero a força fica completamente vertical então no fundo o que está entrando aqui tem que ser o cosseno desse cara aqui claro se vocês preferirem usar trigonometria vocês também podem pensar que esse ângulo aqui é 30 graus mas eu não gosto muito de trigonometria então eu prefiro pensar desse jeito então aqui eu tenho o cosseno de teta 1 e aqui eu tenho o seno de teta 1 e o t2 ele vai ser parecido só que o t2 agora é esse outro ângulo aqui teta 2 igual a 60 graus então isso daqui vai ficar menos t2 cosseno de teta 2 na direção i mais t2 seno de teta 2 na direção j negativo né na direção x tudo bem pessoal? beleza então agora usando essas componentes aqui a gente vai ficar a gente vai ficar t1 cosseno de teta 1 menos t2 cosseno de teta 2 na direção i mais t1 seno de teta 1 mais t2 seno de teta 2 menos mg na direção j na direção j isso daqui tem que ser igual a 0 vocês veem gente nessas horas quando a gente chega nesse estágio aqui dá pra você pelos sinais aqui o que é positivo o que é negativo dá pra você ter uma ideia se você está no caminho certo então tá vendo aqui ó por exemplo a parte de t1 isso daqui é a componente x né a parte de t1 é positiva e de t2 é negativa então tem que ser assim né ou seja t1 está pra direita t2 está pra esquerda então você vê que é uma competição entre essas forças o t1 puxa pra direita e o t2 pra esquerda da mesma forma na parte vertical ambos t1 e t2 estão pra cima enquanto que a gravidade está pra baixo então faz sentido que aqui seja mais mais e menos né ou seja esses dois termos menos esse cara aqui né então eu sempre recomendo vocês olharem os sinais aqui como um teste de consistência e agora como isso daqui tem que ser igual a 0 então cada uma das componentes tem que em si se anular então com isso a gente obtém duas condições a gente obtém que t1 cosseno de θ1 tem que ser igual a t2 cosseno de θ2 e t1 seno de θ1 mais t2 seno de θ2 tem que ser igual a mg tá a gente sabe aqui todos os valores de senos e cossenos então os senos e cossenos aqui não são não são incógnitas do nosso problema né a gente sabe exatamente quanto que eles valem um vale θ1 outro vale θ2 então a gente pode simplesmente colocar isso daí por exemplo dessa primeira equação aqui a gente tira aqui t2 é igual a t1 vezes cosseno de 30 graus dividido por cosseno 60 graus cosseno de 30 graus vai ser quanto que é mesmo deixa eu lembrar aqui é cosseno de 30 vocês lembram isso de cabeça eu sempre esqueço cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 né e cosseno de 60 é meio não contrário isso é isso boa então isso aqui vai dar t1 raiz de 3 sobre 2 vezes meio ou seja vai dar igual a t1 raiz de 3 né boa e aí agora dessa equação aqui não Raul não tem que se sentir não eu nunca decorei isso na vida a gente não tem que decorar nada esse tipo de coisa aí abre o computador e calcula então agora dessa equação eu fico com t1 seno de teta 1 que é meio mais t2 que é raiz de 3 t1 seno de 60 graus que é raiz de 3 sobre 2 né deixa eu ver se é isso mesmo isso raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a mg então eu fico você vê que as coisas aqui ficam bonitinhas né eu tenho o raiz cancela então é 1 meio mais 3 meios dá 2 meios né então eu obteio 2t1 igual a mg ou seja t1 igual a 1 meio de mg e t2 é portanto raiz de 3 sobre 2 mg essas aqui são as respostas então e substituindo os valores né aqui o quadro pesava 1 quilo e a gente está usando g igual a 10 por exemplo então isso aqui vai dar 5 newtons e isso aqui vai dar 8,7 newtons ok perguntas? show show agora tem um problema bem tranquilo só para a gente tentar ver a questão de forças resultantes e como somar forças tá então aqui você tem uma partícula e você tem várias forças atuando sobre ela e aí essencialmente o que a gente tem que calcular é qual é a força resultante né direção e módulo né então vamos vamos fazer um a um aqui vamos começar por exemplo por esse problema aqui então aqui a força resultante vai ser eu tenho que simplesmente somar todo mundo aqui então vamos começar somando quem está na direção x então na direção x eu tenho 5 para cá 3 e 2 para cá então eu tenho 5 menos 3 menos 2 na direção i e eu tenho 7 menos 4 na direção j né então isso aqui vai dar 3 newtons na direção j o módulo da força então é 3 newtons e a direção da força é para cima o problema tem uma pequena pegadinha né que ele pergunta é para você esboçar na verdade não é a direção e sentido da força ele pede para você esboçar a direção e sentido da aceleração mas a gente sabe da segunda lei que a aceleração ela é vetorialmente igual a força sobre a massa então ela tem a mesma direção e sentido no fundo a gente coloca isso só para vocês pensarem um pouco né pensarem um pouco que no fundo fazer um gráfico da direção e sentido da aceleração é igualzinho direção e sentido da força tá mas bom e aí os outros é equivalente então vamos considerar esse caso aqui aqui eu tenho que a força F vai ser horizontalmente 3 menos 2 na direção i mais 6 menos 2 menos 4 na direção j então ela vai dar 1 na direção i 1 newton na direção i então o módulo da força é 1 newton e a direção vai ser aqui ok então Gabriel eu sei disso é um pouco confuso mas tenta não esquecer não tá é importante lembrar lembrar de colocar as unidades mesmo quando está escrevendo como vetores assim é 1 newton na direção i beleza agora vamos considerar esse caso aqui nesse caso a força vai ser 5 menos 4 na direção i mais 6 menos 3 menos 4 na direção j então vai ser 1 newton na direção i menos 1 newton 1 newton na direção j pode também Gabriel perfeito isso é bom que você notou né sei lá por exemplo aqui eu poderia escrever isso aqui como sendo 3j newton tanto faz não tem problema beleza então vocês veem que a força agora ela é inclinada né a direção a direção da força ela tem uma componente que é positiva em x e negativa em y então essa força vai estar nessa direção aqui e o módulo dessa força agora é raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado ou seja igual a raiz de 2 que é então mais ou menos 1,4 newton tá então a força tem uma componente de 1 newton pra cá 1 newton pra cá mas o módulo dela é 1,4 e por último vamos fazer esse daqui eu tenho que a força vai ser 3 menos 5 na direção i mais 2 mais 3 menos 4 menos 5 na direção j então vai dar menos 2 na direção i menos 4 na direção j então essa força agora ela tem componentes na direção negativa em x e negativa em y então ela vai estar apontando nesse quadrante aqui e além disso ela está mais pra baixo do que pra esquerda porque um é 2 e o outro é 4 então essa força vai estar mais ou menos assim e o módulo da força vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado ou seja vai ser raiz de 4 mais 16 vai ser raiz de 20 mitos ok perguntas show pessoal então olha só esse problema agora ele é um problema que não tem que fazer nenhuma conta ele tem como único intuito acostumar vocês com essa ideia desses diagramas de corpo livre diagrama de forças onde a gente tem um bloquinho aqui esse bloquinho está escorregando ele faz o loop e a pergunta é em cada ponto dessa trajetória qual que é o diagrama que representa todas as forças que atuam sobre esse objeto então lembra a ideia é que a gente pensa esse bloquinho aqui como uma coisa isolada um quadradinho aqui e a gente pensa em cada ponto aqui eu vou ter diferentes forças atuando em diferentes posições então por exemplo vamos começar aqui no ponto no ponto A então no ponto A quais são as forças que estão atuando sobre esse bloquinho então no ponto A ele está aqui então antes de mais nada deixa eu perguntar para vocês quantas forças estão atuando nesse bloco perfeito duas peso é normal então nesse ponto A aqui qual a direção da força peso tudo bem para baixo qual que é a direção da normal direita isso aí então vai dar o 3 como a Juara falou então no ponto A vai ser diagrama 3 a parede está empurrando o bloquinho para lá o peso está empurrando o bloquinho para baixo então essas aqui são as duas forças que atuam aqui agora B o que vocês acham que vai ser no B 4 perfeito e agora o C 5 e o D 2 perfeito então tranquilo né pessoal perguntas perguntas ok então último problema caráter vetorial da força a ideia aqui é que a gente sabe graficamente quais são as velocidades então ou seja é uma observação experimental tem uma partícula e eu tenho um gráfico de como é que como se comporta a velocidade dela na direção X e na direção Y e a pergunta é disso daqui eu consigo agora reconstruir qual que é a força que está agindo sobre essa partícula então assim isso aqui é legal porque muitas vezes a gente tem equações horárias que a gente tem fórmulas analíticas para elas mas em problemas complicados é comum a gente ter esse tipo de situação onde na verdade o o o o o que a gente observa é a posição ou aqui a velocidade a a graficamente então a gente tem uma observação experimental a gente tem um plot disso daí ah Gabriel tudo bem a gente vai estudar melhor isso daí é verdade né porque que é essa daqui não essa daqui isso daqui é um pouco pegadinho esqueci de falar a gente vai estudar um pouco melhor esse tipo de problema mas a ideia é que se a partícula tá tá andando no movimento circular aqui dentro tem aquela história se o movimento é circular tem que ter uma componente centrípeta da aceleração então a força resultante tem que dar alguma coisa que tem direção da aceleração centrípeta por isso que essa daqui tem que ser maior que essa daqui a gente vai resolver esse tipo de problema melhor na próxima aula na verdade quando a gente falar de problemas com movimento circular e assim por diante aí acho que isso aqui vai ficar um pouco mais claro beleza ok pessoal então qual que é a ideia aqui o primeiro passo que a gente tem que fazer é calcular a aceleração então a aceleração ela é a derivada do vetor da aceleração e portanto ela vai ser a derivada de cada uma das componentes aqui o problema foi generoso com a gente deu um gráfico da velocidade em função do tempo que é uma linha reta a princípio esse gráfico poderia ser uma coisa curva não tem problema nenhum e se ele fosse a aceleração ia mudar a cada instante mas como a velocidade é uma linha reta a aceleração vai ser uniforme então a derivada dessa função aqui é constante então como é que a gente calcula a derivada ou seja como a aceleração como a velocidade é linear a aceleração por exemplo em x vai ser simplesmente delta v sobre delta t então agora a gente usa o gráfico aqui para fazer essa conta o intervalo tanto faz então por exemplo se a gente pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui a gente tem assim que é 5 menos menos 2 dividido por 1 então isso aqui vai ser 3 metros por segundo ao quadrado e aí nesse caso aqui a gente pode pegar por exemplo esse ponto aqui e esse ponto aqui então a gente fica aqui ay é delta vy sobre delta t então vai ser esse ponto aqui quem que é ele é menos 3 menos 3 menos 2 dividido por 1 então é menos 5 metros por segundo ao quadrado então essa aqui são as acelerações o modo ou seja o vetor aceleração ele vai ser 3 metros por segundo ao quadrado na direção i mais menos 5 metros por segundo ao quadrado na direção j o modo do vetor aceleração vai ser raiz de 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado ou seja vai ser igual a fazendo a conta aqui vai dar 5,83 metros por segundo ao quadrado e qual que vai ser agora a direção da força direção da força então em primeiro lugar a direção da força é igual a direção da aceleração ou seja porque a força e a aceleração estão ligadas pela massa que é um escalar então no que diz respeito a direção a direção da força é exatamente a direção da aceleração e como é que a gente calcula essa direção a gente pode por exemplo calcular o ângulo que ela faz com o eixo y por exemplo com o eixo x perdão então por exemplo a gente pode calcular tangente de teta como sendo a aceleração a y dividido pela aceleração a x então isso daqui vai ser a menos 5 terços o que vai dar um ângulo teta de menos 59 graus então se a gente fizer um x e y aqui a aceleração ela é positiva no x mas ela é negativa no y então ela ela está nessa direção aqui tudo bem pessoal então vocês veem que não tem muito segredo aqui né gente eu acho que é esses problemas aqui no final são mais simples e tudo mais o foco é realmente nos conceitos e acho que vocês pelo que eu estou vendo aí vocês estão entendendo bem se não tiver claro gente vocês tem que se manifestar tá é como eu pergunto muitas coisas e vários de vocês aqui respondem se alguém não entendeu alguma coisa vocês tem que perguntar senão eu não tenho como saber é mas espero que esteja tudo bem se não tiver também a gente pode discutir de novo na próxima aula ou na monitoria tá mas bom é isso essa é a lista dois perguntas se não é isso é isso aí gente valeu até quarta tchau professor obrigado pela aula valeu Melissa tchau tchau isso Thiago a prova vai ser pelo mudo valeu tchau 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 E aí